E aí pessoal do Quatro Patas, tudo bom com vocês? Hoje vamos atender pedidos Sim, pediram bastante e a gente trouxe Então a gente vai atrás aqui do Comecemos o Fábio E o Fábio ele é o criador do gatilho Promenade E ele cria o Ragdoll Tá no colo dele aí Fábio, primeiramente obrigado por receber a gente aqui Você poderia contar pra gente um pouco da história do Ragdoll? O Ragdoll é o seguinte É um gato que na verdade veio de vira-lapes Uma criadora, nos anos 60 nos Estados Unidos Tinha uma gata branca Que acasalou com um gato Sagrada Grimânia Que era parecido com o Sagrada Grimânia de rua Então gerou um gato bicolor de olhos azuis Que é essa coisa Porque tem o gene do gato siamês Por isso que tem essa cor E gerou um gato muito legal Um gato que ela achou que o temperamento era diferente Porque era diferente dos gatos de rua Porque ela ficava no colo, vinha Então ela gostou muito Então o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer acasalamentos desse mesmo casal Depois fez reto acasalamento do filhote dele com o mesmo gato Até fazer uma depuração da raça E ela começou Pra você fazer um registro de raça Você tem que ter 5 gerações Ou pelo menos 15 gatos Com o mesmo tipo O mesmo fenótipo Aí ela conseguiu até conseguir registrar a raça E com a característica que é hoje Que é um gato que gosta de ficar no colo Deu pra ver É um gato de colo É engraçado E tem histórias engraçadas Eles achavam que o gato não sentia dor Porque ele relaxa o tônus muscular Então eles achavam que o gato não tinha musculatura Então eles achavam que o gato não tinha dor E aplicavam a injeção de qualquer jeito E não, é um gato sossegado Só que ele gosta de ficar no colo Quais são os tipos de cores que tem dentro do ragdoll? Quais são os padrões dentro do... Olha, todo ragdoll é um gato... Tá uma briguinha ali, peraí Tá tendo uma briguinha Mas tá uma briguinha grande, não é pequena E quais que são os tipos de cores? Quais são os padrões que a pessoa vai encontrar o ragdoll? Veja bem, então todo ragdoll é um gato bicolor Branco com alguma cor E cor de color point Essa é uma cor silva, é um gato preto Só que ele deixa nascer só as cores nas pontas E mais o bicolor Então você vai ter preto e a diluição de preto, que é o azul Você vai ter vermelho, a diluição de vermelho, que é o creme A mistura, que vai ser liscano A mistura de azul, que vai ser azul creme Além de ter as cores tebes Que vai acontecer o preto tebe, o azul tebe, o vermelho tebe Tem uma gama bastante grande de cores Depois você vai ter os gatos himalaios color points Que não tem branco Que ele é a cor de um himalaio Que é a cor de um color point simples E ele não tem branco Ele vai ser a mesma cor, cor do rabo, cor das patas, cor de orelha igual Só que não vai ter o branco Vai ter o mítide Que é o gatinho com luva Que vem do pai ancestral dele, que era o sagrado da Bermânia Então ele vai ter olhos azuis, a mesma coisa A carinha vai ser preta Manchado do nariz preto pra cá E vai ter as luvinhas, quatro passos do luvinho Mas assim, aproximadamente, quantas possibilidades existem pro ragdoll? Deve ser bastante Torno do 30 Nossa, é bastante cor, gente Fábio, você falou sobre o himalaio, né? Será que você podia explicar um pouquinho melhor o que é o himalaio? Vamos lá O himalaio, na verdade, é uma nomenclatura da CFA americana O himalaio é um gato ponteado É um gato color point É um gato que só tem cor nas pontas Ponta do nariz, ponta de orelha, ponta das patas e rago O restante, ele é quase branco Então, essa cor do color point é uma cor do himalaio A cor do himalaio é a cor do siamês O siamês, por essência, é um gato ponteado E o pessoal chama hoje o himalaio de um persa ponteado E quais raças podem ter essa cor do himalaio? Tem bastante? Tem bastante Então, para o pessoal de casa entender O himalaio é uma cor, não é uma raça Tem muita gente que confunde isso hoje Tanto que tem persa-himalaya, tem exótico-himalaya, tem ragdoll-himalaya Que é a cor do ragdoll O ragdoll, o pessoal nem gen fala de himalaio Eles falam simplesmente ragdoll Mas tem o gen, porque tem o gen do siamês Que faz ter os olhos azuis E que faz ter essa cor ponteada aqui, tá vendo? E qual o tamanho que pode chegar um ragdoll? Segundo o Guinness, o gato mais pesado do mundo é um ragdoll Dezenove quilos Mas, esse é um gato muito gordo, muito grande Mas a gente chega a ter ragdoll com nove quilos hoje E de comprimento, assim, fica muito maior do que esse gato? Não, o que acontece? Esse aqui é um filhote, tá certo? E o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer um pouquinho mais e vai encorpar muito Então ela vai ficar pesada O ragdoll é um dos três gatos gigantes É o menicum, ragdoll e siberiano São os três gatos gigantes O menicum é o mais comprido É o gato maior Porque tem o rabo muito grande Então, desde o focinho até o rabo é maior Mas o ragdoll é um gato mais encorpado É o mais pesado Quanto tempo de vida tem um ragdoll? Quinze anos, seis anos Em média, de doze a dezessete, dezoito anos Tem algum cuidado específico para o ragdoll? Algum problema que só ele tem? Algum cuidado específico por causa da pelagem? Alguma coisa assim? A pelagem do ragdoll é uma pelagem longa Mas exige menos cuidado com a pelagem de persa O que acontece é o seguinte A pelagem do persa embaralha mais Embola mais A pelagem do ragdoll é uma pelagem diferente Ela não embola tanto Então não requer que você escova uma vez por semana Você pode ter menos cuidado com a pelagem E se você tivesse aqui Já falou um pouco da... Como ele se comporta, né? Mas qual seria a característica principal? Que você falou assim Quem tem um ragdoll, o gato vai ser... Assim, isso é o que mais vai chamar a atenção dele? A pessoa que gosta de ficar com o gato no colo É o colo, né? Mas ele não é... É engraçado Ele... Se soltar ele, ele não vai vir pro teu colo, não Ele vai andar, vai pra lá, vai pra baixo Não é que ele vem procurar teu colo, não Mas na hora que tá no colo Ele parece que tem muita confiança Que ele relaxa no colo Como é que funciona o nível de energia do ragdoll? Tem gatos que são mais ativos Gatos que são mais calmos, assim Você falou que ele gosta de explorar a casa, né? Mas ele precisa de muitos exercícios durante o dia Como é que é isso? Não, não é um gato Não é um bengal Não é o sagrado da birmane Que são gatos andarizos Que podem andar Não, ele gosta de andar e tal É curioso, hein? Mas daqui a pouco vai pro conto dele Fica lá Não é gato de ficar escalando muito Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fábio, muito obrigado por receber a gente aqui Disponha 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 Como é que o pessoal entra em contato com você Pra poder comprar um ragdoll com você? Como é que encontra o gatilpromenade? Nós temos o site, gatilpromenade.com.br Por telefone Tanto aqui de casa Quanto o celular Aqui de casa é 2115-4683 E o celular meu é 970-60-0100 Parece que ele foi um de corpo de bombeiro Legal, pessoal Vem aqui, vem visitar Conhecer o gatil Você vai achar Vai ver que os gatos são muito legais E é isso aí Se você gostou Deixa seu curtir aí Eu ia falar curtir de novo Não deixe de compartilhar E se inscrever no canal Exato Siga a gente pelas redes sociais Você vai ter umas fotinhos lá dos gatinhos Isso aí Tchau 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 Tchau